Faça a gelebra, me for com a Mara. Mumu! Mumu, você ganhou uma grande hóspede. Mara, Mara é arrumadíssima, tomou banho de chuveiro e não deixou cair uma gota no chão. Mara, Mara, vai lá. Ô, Mumu, nós nem conversamos ainda. Ah, não tem problema aqui. Falei hoje com o Álvaro de manhã, tá tudo arranjado, você fica aqui o tempo que você quiser. Quer dizer, isso se ela conseguir aguentar as loucuras dessa casa, que não são poucas. Se você conseguir, a casa é sua. Obrigada, Mumu. O que que tem a minha filhinha? Brigou com o Murilo. Sabe o que você devia fazer? E tomar a prainha que eu tomei. Você não sabe, Mara, que tá uma delícia. A água tá geladinha, viu, Mara? Gostosa, tá curando tudo, ó. Se eu tivesse com o Maiu... Ué, você tá sem roupa aqui, é? Tá na casa do papai. Eu vou pra Ipanema agora, eu passo lá. Vou deixar que eu pego, eu consigo lidar com o seu ator. Vavai, mas que surpresa. Há quanto tempo que eu não te vejo de pé assim tão cedo. Ah, agora são outros tempos, né, minha filha? Agora eu sou um empresário de boxeiro. Tenho que acordar cedo. Eu sou o homem dos esportes. Sim, né? Como é jeito, hein, Vavai? Mas você estava querendo falar comigo outro dia? Eu tava tão atrapalhado. Aquela coisa da ansiedade do Luiz Fernando pela carta. Mas o que que é? Bom, o negócio é o seguinte. Eu nem sei como começar a te falar isso, Álvaro. Você sabe que eu nunca gostei de me intrometer na vida dos outros. Principalmente na sua. Mas esse negócio de você morar com a Mumu... Sabe, papai, eu acho que não fica bem homem morar de favor na casa de uma mulher, não é? De favor. Eu divido as despesas, eu pago a conta do telefone. Eu só não gosto de lavar moça, entendeu? O resto eu faço tudo. Álvaro, você sabe muito bem do que eu tô falando. E depois agora a Mumu tá namorando o Alligator. Eu soube que ele não está gostando de saber que você mora lá. A Mara é que me contou. A Mara? É. Ah, ela está morando lá. A Mara também? Eu não acredito. Meu Deus, aquilo lá tá virando o quê? Papai, por favor, por que que você não toma um jeito? Vem morar aqui com a gente. Que? Morar aqui? É. Seria uma ótima solução, Álvaro. Percebe? Não tá trabalhando? É, que ele passou mal. Sabe que a Andy e eu já conversamos sobre isso? Esta casa é tão grande, nós temos alguns empregados, um chofé sempre à disposição. É que eu não estou precisando de nada disso. Eu agradeço muito o convite, mas eu estou bem lá onde eu estou morando. Bom, eu achei que podia te interessar, não é? É por isso que eu tô me procurando? Não, não, não. Eu só estava querendo alertar você, mas agora já não há mais necessidade. O quê? O que que era? Aquele detetivo de livramento, imagina. Estava desconfiado de você. Do papai. É. Ele achou que o Álvaro era o responsável pelo desaparecimento da Fausta. Eu? É. 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 Quer dizer... É... Eu vejo uns filmes, né? Não, não. Quer dizer... Meu avô me contava muita história de boxe quando era criança, é isso? É pra dormir. Sabe a história que avô conta? O vovô? É. Eu não sabia que existiam essas histórias, não. Você devia ter pesadelo então, né? Não, não, não. É... Até que eram divertidas. A gente aprendia muita coisa sobre esporte, sabe? Só não aprendia uns... Segredos. Uns segredos. Umas técnicas americanas, revolucionárias. Você sabe do que eu tô falando, não sabe, Murilo? Não. Eu li no jornal, mas... Não sei que você nem pode falar aqui, mas aquelas técnicas pra derrotar aquele grande crocodilo, aquelas técnicas infalíveis. Ô, ligueito, eu não tô sabendo do que você tá falando, não. Sinceramente. Não. Tá bom. Depois cê me conta, tá? Só por curiosidade, hein, Murilo? Só curiosidade. Não sei. Curiosidade.